E, Gabriel, de onde vê esse amor pelo samba assim, cara? Porque tão cedo você já se tornou sambista, já nasceu sambista praticamente, né? De onde vê esse amor pelo samba, cara? Samba antes, eu não ouvia samba não, eu gostava de MPB. Com dois anos e meio eu ouvi uma música cantada pela Nana Caymmi numa novela, era Resposta ao Tempo. Batidas na porta da frente é o tempo, né? Do Aldir Blanc. E aí eu me apaixonei pela voz da Nana Caymmi, que pra mim, junto com a Bethânia e a Elis, são as maiores cantoras do Brasil que o Brasil já teve. E quando eu gostava de uma coisa, Brito, eu sou assim até hoje, quando eu gosto de uma coisa eu fico naquilo ali a vida toda, escuto, assisto 300 vezes, até gravar cada fala, cada nota, tudo. Então eu fiz minha mãe comprar o disco, o CD da novela, né? Que antigamente vendia, CD com a trilha sonora, só pra eu ouvir aquela música. E eu estudava no Benjamin Constant, que era na Urca, e existia uma casa de show chamada Canecão, em Botafogo. Sim. E a Nana Caymmi ia fazer o show lá. Minha mãe, eu tinha dois anos e meio, minha mãe deveria ter 18 anos. Ela foi na porta do Canecão pra ver como é que fazia pra eu entrar, e explicou a situação. Meu filho gosta de Nana Caymmi, ele queria... O rapaz falou que ela era louca, que ela tinha que me levar não na Nana Caymmi, no show não, no Fantástico, porque era anormal uma criança gostar desse tipo de música. E ela tava inventando. Mas aí ela insistiu e conseguimos ir. Eu fui no show, conheci a Nana, depois eu conheci a obra do Dorival Caymmi, né? Comecei a ouvir também. E passei a gostar muito de MPB, e não ligava muito pra samba, não. Só que aí, quando eu tinha 5 anos, tinha uma festa lá na rua, onde eu moro. E a Dorina, a família dela mora lá até hoje, alguns parentes. Dorina é uma cantora de samba, tem até que trazer ela aqui também, Brito. Sim, vamos trazer. E ela me deu, ela veio, falaram pra ela, aquele menininho ali, pequenininho, adora Dorival Caymmi, família Caymmi. E MPB, ela veio falar comigo, olha, você que é o garotinho que gosta de família Caymmi. Então, eu sou cantora de samba. Eu sei que você gosta de MPB, mas eu tô te dando meu CD de presente, escuta, vê o que você acha. Eu ouvi, disco muito bom, tem muitas músicas boas. Só que eu descobri que a Dorina tinha um programa de rádio. A rádio nem existe mais hoje em dia, a rádio Viva Rio. E eu queria ligar, porque eu sempre gostei de falar, você vai perceber hoje. Eu queria falar na rádio, só que pra falar na rádio, eu tinha que pedir música. Pra pedir música, tinha que ouvir samba, pra aprender. Então, eu comecei a ouvir tudo de samba, pra poder ligar pra rádio pra pedir todo dia, alguma música diferente. E aí, eu comecei a ouvir Fundo de Quintal, Arlindo Cruz e Sombrinha, que, pô, na época tava, ainda era a dupla. Eu lembro que o último disco deles foi em 2002, que é, Pedi pra que ela voltasse à minha residência, vocês vão dar de mim. E eu já ouvia. Eu tinha cinco anos em 2001. Então, eu já ouvia os discos do Arlindo Cruz e Sombrinha, do Fundo, Zeca Pagodinho, do Nobre, Bete. E comecei a ouvir toda essa galera e ligar pra rádio. E comecei a ir nos sambas também. Minha vida era segunda no Pagode do Arlindo, no Teatro Rival. De segunda a sexta, tinha o seis e meio, o João Caetano, que a entrada era um real. E aí, você assistia o mesmo show de segunda a sexta. E na outra semana, eu trocava o artista. Aí, uma semana, era o Migneto. Na outra, ali, esse Brandão. Na outra, o Sombrinha. E eu sempre tava lá. Quando eu não ia, duas vezes na semana. Mas durante a semana toda, era o mesmo artista? Mesmo show, de segunda a sexta. Depois, trocava. Entendeu? Fazia a semana, né? O artista fazia a semana lá. Fazia a semana, isso. Entendi. E aí, chegava no sábado, tinha a feijoada da Portela no primeiro sábado do mês, da Mangueira no segundo e do Império no terceiro. Eram as únicas que faziam feijoada na época. Hoje em dia, todo mundo faz. Eu ia em todas. E tinha os pagodes. Pagode da Icéia no pau-ferro. Icéia pagodinha, irmã de Zeca pagodinha. Sim. Tinha o pagode do sapato e marechal. Tinha a toca do rato, na casa do falecido ratinho. Que é o compositor de vai, vai, de ar. Né? E domingo, o cacique tinha a doca. Ia no cacique. Acabava o cacique às onze e ia direto pra doca. A doca ia até quatro, três horas, quatro horas da manhã. E quem te levava, geralmente, assim? Minha mãe e minha avó, sempre. Sua avó, então, é uma fiel companheira aí, né? Sempre levando. Minha mãe e minha avó sempre. Minha mãe, depois que teve a minha irmã, né? Aí ela teve que ficar mais com a Gabi. A Gabi que também canta agora. Tá cantando. Tá lindona. E o teu contato inicial, assim, com os artistas? Porque tu começou a virar parceiro de vários grandes artistas do samba, assim, né? Por exemplo, eu já... Como é que foi o seu contato com o Zeca, por exemplo? O seu primeiro contato com o Zeca? É, o Zeca é diferente. O Zeca, por ele ser de Irajá, as famílias lá eram muito ligadas. O Zeca conheceu meu bisavô. Brincava com a minha avó, com as minhas tias. A minha avó estudou junto com a irmã do Zeca, com a Icé. Então, sempre teve essa coisa das famílias ali no Irajá. E o pessoal de lá ia muito pra Xerém. Com o Zeca. Ele gostava muito dos coroas de Irajá. E aí, vira e mexe, levava a galera pra Xerém, pra passar o dia lá. E eu ia, pequenininho. Nem gostava de samba, não. Eu só gostava de uma música. Que era... Se pudesse, eu parava de fingir. Se pudesse, eu parava de fingir. Mas garanto que ia me dar mal, né? Do Aldir. Sem essa de malandro agulho. Sim. Eu gostava dessa música. E aí, uma vez... Ah, vamos lá no Zeca, vamos no Zeca, vamos no Zeca. Só que eu não associei. Eu tinha, sei lá, três anos. Cheguei lá, eu tô ouvindo aquela voz. Cara, eu conheço essa voz. Esse é o cara que canta aquela música que eu gosto. É o Zeca... Eu tô na casa do Zeca Pagodinho. Isso mesmo. Aqui é a casa do Zeca Pagodinho, que canta a música que eu gosto. É, isso. Aí, eu conheci o Zeca, me apresentou e tal. Aí, eu falei pra ele, poxa, Zeca, legal. Mas, pô, você podia ir na minha escola, que todas as crianças que são iguais a mim, que estudam lá, eu te conheço, mas meus amigos não te conhecem. Eu falei assim mesmo pra ele. Você podia ir lá, né? Você acredita que ele foi? Caramba. Ele foi, levou a família toda, fez o show. Conheceu o Benjamin Constant. Levou o Dudu Nobre, que era da banda ainda. Pra você ver como é que eu sou antigo. O Dudu era da banda do Zeca. E aí, ele tava saindo. Ele se apresentou pra mim. Pô, Dudu, eu sou o Dudu do Cavaco, Gabriel. Eu toco com o Zeca e tal. E depois, quando ele saiu da banda que lançou o primeiro disco, o Dudu foi lá de novo na escola e fez o show lá, pras crianças, do Benjamin Constant. E ainda doou um... Ele recebeu um prêmio num programa, que eu não lembro agora, e doou metade do prêmio pro estudo. Caramba, aquilo... O Dudu. O Dudu. Mas o Zeca também foi super gente boa. E a minha história com ele é essa. Mas depois, quando eu comecei a gostar de samba, ele, pô, já me deu muita moral aí. Gravou duas músicas minhas. Eu gravei no Samba Book, do Zeca Pagodinho. Eu fui lá, pô. Cheguei lá pra assistir a gravação. O cara... Gabriel! Canta ali o São José de Madureira pra mim, então. Mas tu sabe? Eu falei, claro, Zeca. Essa música aí é... Meu repertório. Eu canto todo dia. Então, eu quero ver. Ó, é... Porque tu não vai poder ler o TP, né? Como é que tu vai fazer? Não, eu sei de cabeça. Tá tranquilo. Ainda deu uma gastada ainda. É. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então, se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê o link que tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. Se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da Comunidade Fora da Média. E aí